Castelo Novo Castelo Novo começou por pertencer aos extensos territórios doados pelos monarcas portugueses à ordem dos templários, depois ordem de Cristo, para em terras da beira promoverem e assegurarem a posse dos domínios conquistados aos muçulmanos no século XIII. Com Dom Manuel I, já no século XV, recebe fural, encontrando-se bem testemunhada a intervenção deste reino património arquitetónico da antiga vila. A estrutura de ocupação do espaço é assim característicamente medieval, sendo significativas as intervenções do período Manolino, século XVI e Barroco, século XVIII, estes impressivamente associadas à imagem patrimonial de Castelo Novo. Constituem disto o exemplo, o envolgar conjunto arquitetónico do Largo do Pelourinho, com a Casa da Câmara, Cadeia e Pelourinho, da época Manoelina e o chafariz de Dom João V do período Barroco. O castelo implantado a 650 metros de altitude, constitui um ponto evidente de organização do povoado. Pela encosta da Serra da Gardunha estendeu-se a povoação, desprovida de cerca mas ao abrigo da estrutura fortificada dos Templários. O efeito circular do núcleo originador, sugerido pelas construções a rodear o castelo, repete-se, embora de forma menos perfeita, no contorno periférico do povoado, desenhado pelo percurso envolvente da calçada dos Templários e da Rua da Gardunha. A antiga vila surge assim inscrita num perímetro de configuração circular, evoluindo a mancha construída para sul, este e oeste. A estrutura urbanística, onde sobre qualquer planificação se impõe sempre as condicionantes ditadas pela topografia acidentada do terreno, oferece um aspecto labiríntico. A irregularidade dos quarteirões, de dimensões e formas variáveis, as ruas de horizontes limitados, descrevendo traçados sinuosos, as travessas a atalhar caminhos, as escadas públicas a vencer desníveis e os inúmeros recantos e desacertos criados pelos difícil alinhamento das fachadas são características comuns a outros espaços urbanísticos mediaveis. Castelo Novo Castelo Novo apresenta uma malha urbana bastante complexa, tecida no enredo das curvas e no encadeamento anguloso das artérias. No espaço construído de Castelo Novo dominam largamente as edificações destinadas à habitação. A casa tradicional, de granito e sem reboco, apresenta planta retangular com dois pisos, com o térreo destinado à loja e o superior à habitação. O acesso faz-se pelo exterior, através de escadas que terminam em patamar ou balcão legeado. Destes territórios privados, na sua maioria de dimensões exíguas, fazem ainda parte algradouros, espaço complementar da casa e com uma função importante na economia familiar. Exceção nesta paisagem urbana constituem os edifícios de natureza pública e religiosa, bem como a habitação dos proprietários mais abastados, distinguindo-se quer pelos materiais utilizados quer pela concessão arquitetónica e investimento decorativo. O Largo da Bica conserva alguns destes exemplos, como as casas Falcão, Correia Sampaio e D. Luís Correia, edificadas, respectivamente no século XVII, século XVIII e século XIX. Outros testemunhos se encontram pela antiga vila de Castelo Novo, como a Casa da Cerca, Presumivelmente do século XVI, a casa na rua de Nossa Senhora das Graças, do século XVII e o solar da família Gamboa. No panorama da arquitetura religiosa salientam-se, a capela de Santo António, a igreja da misericórdia e a igreja matriz, com datas de construção atribuídas, respectivamente aos século XVI, século XVII e século XVIII. Excluindo outros edifícios mais evidentes, como o Castelo ou a Casa da Camara e Cadeia, sobressaem ainda os chafarizes, um deles dando inclusivamente nome ao Melargo. Da arquitetura militar salienta-se a existência de um castelo, que atualmente só resta uma torre quadrangular. Parte desta foi aproveitada para edificar um campanário, que se pode observar sensivelmente sobre a torre. Recentemente entre 2002 e 2004, foram desenvolvidas três campanhas de escavações arqueológicas no castelo a cargo da Arqueúnova, no âmbito do programa Aldeias Históricas de Portugal, que colocaram a descoberto centenas de vestígios da sua ocupação medieval, entre a sua construção no século XII e o seu abandono por volta do século XVII. Moedas portuguesas do reinado de Dom Sancho I até o de Dom João III, peças metálicas em ferro e cobre e peças de cerâmica, entre outras podem ser apreciadas a partir de 2005 no núcleo museológico de Castelo Novo, nas dependências da antiga Casa da Camara, requalificada como Museu Histórico Arqueológico. Música 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 Música